Olá, eu sou você no leite com mais um super vídeo aqui pra você. O vídeo de hoje é esse condicionador de ar da Fiuk, 24.000 BTUs. Ele está configurado aí pra climatizar, só que aqui fora só o ventilador está ligado e eu não escuto o compressor funcionando. Bom, aqui eu ia começar a abrir, ele já fez um ronco aqui, dando a característica de capacitor danificado. Nessa época quente do ano, costuma muito dar problema em capacitor, depois de um certo tempo de uso, ele vai defasando, até chegar uma época que não consegue mais carregar. Vamos ver se eu consigo mostrar o barulho pra você. Olha só o barulho que fez, o motor tentando partir e não consegue. Bom, vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Mas antes eu vou desligar no disjuntor e cortar a energia. Bom, eu vou começar aqui, vou retirar a tampa, tirando esse parafuso. Este, 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 este aqui, este e este aqui. Bem, eu já retirei a tampa e aqui nós temos o capacitor. Provavelmente o defeito esteja nele, eu vou trocar ele e nós vamos testar. Com a chave FIDs eu vou retirar os parafusos. Aqui. No caso, este é um capacitor simples, eu não tenho simples, eu tenho um duplo aqui, eu vou ligar ele utilizando só os bornes aqui do capacitor do compressor, vou deixar o fã de fora. Aqui, eu vou utilizar o comum. Aqui, deixei o fã de fora. Agora eu vou ligar o aparelho para a gente testar. Olha só, já partiu o compressor. O problema era este capacitor aqui. Nós substituímos e o compressor já está funcionando. Bom, depois da troca lá, está aclimatizando. Já está trocando calor aqui. Já começou a expandir. O problema todo era o capacitor. Beleza? Até a próxima! Tchau, tchau!